Olá, tudo bem? Seguindo aqui na nossa saga de comentários ao CPC de 2015, no vídeo de agora nós vamos analisar o texto de um artigo bastante polêmico, que é o artigo 12, o último artigo que trata das normas fundamentais dentro desse capítulo a respeito das normas fundamentais e ele foi alvo de muita polêmica logo depois da aprovação do CPC porque ele desagradou a magistratura conseguiu desagradar a magistratura como um todo, foi uma das poucas unanimidades junto à magistratura dentro da redação do CPC de 2015. Antes de fazer a interpretação sobre ele, obviamente que a gente precisa conhecer o texto desse artigo 12. O caput dele diz que os juízes e os tribunais atenderão preferencialmente a ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acordo. Tem uma gata por aqui. Então, a necessidade aqui de respeito à ordem cronológica para proferir sentença ou acordam pelos órgãos judiciários. Já o parágrafo 1º fala da lista, ele diz que a lista de processos aptos a julgamento deverá estar permanentemente à disposição para consulta pública em cartório e na rede mundial de computadores. E aí o parágrafo 2º estabelece as exceções a essa regra da ordem cronológica. Casos em que há uma urgência e há necessidade então de que eles sejam excluídos dessa regra da ordem cronológica e furem a fila, passem na frente. O parágrafo 3º fala de elaboração de uma lista própria que deve respeitar a ordem cronológica das conclusões e as preferências legais. O parágrafo 4º fala da inclusão do processo na lista de que trata o parágrafo 1º e aí o requerimento formulado pela parte não vai alterar a ordem cronológica para a decisão, exceto quando implicar a reabertura da instrução ou a conversão do julgamento em diligência. Já o parágrafo 5º diz que decidido esse requerimento previsto no parágrafo 4º, o processo vai retornar à mesma posição em que ele anteriormente se encontrava na lista e o parágrafo 6º fala do primeiro lugar. Ele diz que ocupará o primeiro lugar na lista prevista no parágrafo 1º ou conforme o caso no parágrafo 3º, o processo que, inciso 1, tivesse a sentença ou acordam anulado, salvo quando houver necessidade de realização de diligência ou de complementação da instrução e o 2, se enquadrar na hipótese do artigo 1040, inciso 2. Então, esse artigo foi alvo de polêmica porque ele previu na sua redação original, da forma como ele foi elaborado e foi aprovado e sancionado, que a ordem cronológica aqui seria obrigatória. Posteriormente, foi editada uma lei, a lei 13.256 de 2016, que foi votada, aprovada e sancionada ainda durante o prazo de vacância do CPC de 2015. E essa lei modificou o texto do artigo 12, colocando lá no caput e o vocábulo preferencialmente, ou seja, a ordem cronológica que originariamente era obrigatória, agora passa a contar aí com esse vocábulo de preferencialmente. Quer dizer, preferencialmente, juízes e tribunais têm que observar a ordem cronológica de conclusão do processo para que se possa proferir sentença ou acordam. E a finalidade desse dispositivo foi promover igualdade, né? No sentido de que proibisse ou pelo menos impedisse juízes e desembargadores e ministros de eventualmente alterarem essa ordem, né? No sentido de colocar processos na frente de outros que estavam aguardando julgamento há mais tempo. E isso foi alvo de uma reação da magistratura, porque ele entra, o estabelecimento dessa ordem cronológica, ela pode impedir que se faça uma gestão de gabinete para otimizar a prestação dos serviços jurisdicionais, inclusive. E esse foi o grande motivo que levou a magistratura a se insurgir contra essa disposição legal, porque o juiz aí ficaria impedido de fazer uma gestão diferenciada do seu gabinete. Quer dizer, reunir uma série de casos que seriam destinados a um mesmo assunto, né? Para que fossem julgados em conjunto ou para que todos os esforços do gabinete fossem concentrados no estudo daquele tema para resolver todos os casos relativos àquele tema, porque talvez ali esses casos não estivessem dentro de uma ordem cronológica de conclusão. E isso poderia gerar um atraso na prestação dos serviços jurisdicionais. Essas foram, então, as alegações da magistratura no combate a essa disposição. Por isso que, nessa lei que modificou o Código de Processo Civil, antes mesmo da sua entrada em vigor, uma das modificações que se fez foi esta do artigo 12, incluindo aí esse vocábulo preferencialmente. O que acabou tornando, à luz do que ensina a maior parte da doutrina, inócua essa disposição do artigo 12. Alguns autores até dizem que o melhor seria se o artigo 12 tivesse sido revogado como um todo, né? Porque colocar o vocábulo preferencialmente significa dizer que o respeito à ordem cronológica não é mais uma obrigatoriedade. Quer dizer, seria, então, para alguns uma faculdade do juiz. O professor Nelson Nery Jr. e a professora Rosa Maria de Andrade Nery, por exemplo, eles defendem algo um pouco diferente para dizer não necessariamente que seria uma faculdade do juiz. Porque, muito embora o caput do artigo 12 estabeleça o vocábulo preferencialmente, as demais disposições que se mantiveram ígidas, os parágrafos que se seguem ao artigo 12, eles ainda colocam a ordem cronológica ou respeito à ordem cronológica de certa maneira como uma imposição. O fato é que, na prática, não se observa necessariamente o respeito à ordem cronológica justamente por conta do vocábulo aí preferencialmente que foi estabelecido. E, em geral, esse artigo acabou sendo esvaziado normativamente. Então, os autores nem se dedicam muito a apreciar, a interpretar esse dispositivo legal porque ele é o típico dispositivo legal para inglês ver. Porque a gente, justamente por conta desse vocábulo preferencialmente, não há uma imposição aí e aí não há muita razão para que se analise a fundo as outras previsões que complementam essa previsão do caput. Ainda, o professor Nelson Nery Jr. e a professora Rosa Maria de Andrade Nery tentam condensar alguns comandos que decorreriam desse dispositivo. Então, eles vão dizer que a observância é preferencial da ordem cronológica, muito embora eles façam referência justamente a esse problema de redação do artigo, de ter colocado preferencialmente no caput, mas ter mantido os parágrafos que estabelecem a ordem cronológica e exceções à ordem cronológica. Outro comando seria que decisões e julgamentos devem obedecer a ordem cronológica de processos que se encontram em termos para serem decididos e ou julgados, sempre aí levando em consideração, obviamente, o vocábulo preferencialmente. Além disso, que seria vedado ao juiz e ao tribunal julgar com excessiva rapidez ou com excessivo atraso, justamente para adequar a ordem cronológica, ela serviria justamente para adequar o julgamento dos processos dentro dessa ideia de duração razoável. Outro comando é o da ampla publicidade, que se deve dar, isso decorre pela leitura, decorre da leitura e interpretação dos parágrafos que complementam a disposição do artigo 12, é que se deve dar ampla publicidade à ordem cronológica dos processos, seja disponibilizando uma lista em cartório ou também uma lista pela internet, a fim de que se possa acompanhar a evolução. Também, como decorrência dessa publicidade, outra norma que decorre desse artigo seria a necessidade de publicação de uma lista com os autos que foram baixados da conclusão, a fim de que se possa justamente acompanhar a evolução e, se for o caso, o respeito a essa ordem cronológica. E também a disponibilização dessas listas, não só para as partes, para os advogados, para o Ministério Público, para a Defensoria, não, mas para o público em geral, porque já que o processo é público, as listas também têm que ser públicas, a fim de que a sociedade possa acompanhar a evolução da tramitação dos processos e o respeito a essa ordem cronológica se ela for adotada pelo juízo ou pelo tribunal, ok? Então, essas são as disposições do artigo 12 do CPC. Se você curtiu esse vídeo, já sabe, deixa aqui seu like, espalha ele por aí, convide seus amigos a conhecer o canal e nos vemos na próxima. Até mais!